Quer aprender a ganhar dinheiro em dólar sem precisar aparecer? Veja o link na descrição. Onde conseguiu isso? Eu dirigi ele até a Califórnia. Eu dei sorte, mas eu tenho medo de dirigir esse carro. É muito bonito. Estou querendo vender meu Mercury 51, que foi customizado. É super divertido de dirigir, mas acho que agora pode ser hora de começar um projeto novo. Estou pedindo 30 mil dólares pelo carro, que acho que é um preço razoável. O preço mais baixo que estou disposto a aceitar é 23 mil. Isso é animal. Os Mercury são legais, eles têm uma história bem maneira. O Edson Ford teve uma briga feia com o pai dele por causa dessa linha de carros. Porque ele queria alguma coisa entre o Ford e o Lincoln. E o pai dele, o Harry, que era um velho rabuchento naquela época. E ele falou não, não, não e não. E ele fez assim mesmo. Quando lançou, foram considerados um carro com um visual muito moderno. Porque todos os carros de antes da Segunda Guerra Mundial tinham aquelas frentes grandes. E eles tinham um visual muito diferente. Todo mundo se apaixonou por esse carro. Me fala sobre ele, cara. O interior é todo customizado. O piso tem notas musicais e o interior e o porta-malas foram limpos. Tem pintura artística no carro todo. Você disse que o porta-malas foi limpo, né? O porta-malas foi limpo. Eu posso dar uma olhadinha? Pode, claro. Aqui é onde ficava o emblema do porta-malas com a fechadura. O que eles fizeram foi preencher essa parte com body filler e chumbo. Aí eles preencheram e instalaram o sistema elétrico para abrir. Pode ligar? O som está limpo. Não está falhando. Não, não está engasgando nem nada. É. Legal. Então, a pergunta de 64 mil dólares, quanto você quer por ele? Metade disso. É sério. Eu acho que eu ficaria muito feliz com o 30. Tá legal. Deixa eu chamar um cara. Olha, minha preocupação principal com isso são as quatro portas. Se fosse 30 mil por um metro e 51, duas portas nesse estado, eu nem reclamaria. Te daria o dinheiro e pronto. Mas as quatro portas me preocupam. Não importa o quão descolado você se acha, é muito difícil deixar um quatro portas descolado. Meu pai dirige em quatro portas. É carro de família. Tudo bem se chamar um cara para vir aqui? Claro, tranquilo. Pode chamar sim. Me dá uns minutos que eu vou até o meu carro ligar para ele. Eu acho que ter um especialista aqui vai ser bom. Eu sei que por ser quatro portas o valor muda, mas eu sei que é um carro muito bom. Hoje e o Cory viemos ver um Merc 51. O mais legal dos lentes LEDs. O cara está pedindo 30 mil dólares pelo carro, então eu chamei o Bill. E aí, pessoal. E aí, como é que está? Merc 51. É verdade. Esse é dos grandes. Vamos dar uma olhada, vai. As maçanetas foram removidas, o para-choque é original. Lá estaria praticamente original, do aço ao crono. Vamos dar uma volta com ele. Manda ver, divirtam-se. Geralmente nem olharia um carro assim de quatro portas, mas é um Merc 51, hein? Então eu tenho que pelo menos fazer um test drive para ver como roda. Vamos lá. Tá, o carro é legal, né? Opa! O cara tem folga nessa direção. Esse carrinho é legal, hein? Ele roda como um Merc 51. Não é uma máquina de performance, é de passeio. Quando dizem que é como pilotar um barco, não é mentira. Quando eu era moleque, a moda era dar uma volta na Fremont Street. Ah, é? Quantos anos tem? Porque eu... Eu não sou tão velho que nem você, tiozão. Olha, eu entendo porque as pessoas queriam um desses. Quanto você acha que vale? Bom, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Qualquer coisa numa faixa entre 12 e 14 mil em um carro desses. É. Mas aí, obrigado por me chamar pra conferir, cara. Eu acho que a avaliação do especialista é totalmente ridícula. Nunca que alguém vai conseguir comprar um carro legal assim por 10 mil dólares. Não vai rolar. A questão cara é que é um carro muito legal. Mas como eu disse, tem quatro portas e isso me preocupa. Então, sei lá, esse é o seu preço final? Eu paguei quase o dobro do preço que ele falou. Do... Do 10 mil por ele. O máximo que eu consigo chegar é em 26. É uma diferença bastante grande, né? A diferença é grande. É, tá legal. É, eu acho que vou ter que ficar com ele e aproveitar. Tá legal. É o que dá pra aproveitar. Essa é a beleza dele, sacou?